Nome de Deus, eu Ana Paula, recebo o Ivo como meu esposo, de hoje em diante, para conservar-te na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para te amar e cuidar de ti por todos os dias da minha vida, e para isso eu te dou a minha palavra e a minha fé. Amém. This is a place where I feel at home I feel at home For you For me Until your death Disappear For me From you And now It's time To live Time And now To die For me To die Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.